Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes que o Zamasu consiga a fusão por potara com o Goku Black. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Obscinto, galera, mais um episódio de sériezinha aqui de Tournament of Warlords. Eu vou comprar um novo personagem aqui pra não ir batalhar, pra ver se é bom ou não. Eu tô com 5.990 de dinheiro aqui, então dá pra comprar quase todos, mano. Na verdade, você dá pra comprar todos, porque depois da atualização, ele veio já com o APK, já boladão pra vocês. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Galera, sempre que tiver alguma mensagem importante, manda no Twitter, que é mais fácil de eu ver do que nas mensagens. Porque esses dias eu descobri um negócio muito top, que eu vou falar no próximo episódio da série Dragon Ball Kart, que vocês vão entender o que eu tô falando, que vai ser muito top. Vamos lá então, primeiro de tudo aqui, eu vou clicar aqui na reventinha. Mano, não tem nem Madimbu. Instinto Superior, o Brother tinha comprado outra vez. Cara, eu quero o Black Rosé e o Zamasu. Vou pegar só esses dois agora, nesse daqui, neste episódio. Deixa eu voltar, eu vou dar aqui um torneio. Cadê ele? Nosso Frizz, mano. O topo também tá ali. Vamos lá, fazer uma partida aqui de oito lutas. Quero ver, ó, se eu for enfrentar já o Vegeta Full Power. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tem o Instinto Superior dominado ali. Embaixo tem a Kefler. Kefler? Kefler? Com o Zamasu. Vamos lá. Esse aqui tem como eu desvirar também, né? Eu nem sei qual... Ih, caramba. Ah não, tá no... Tá no... Galera, olha esse efeito aqui da hora, mano. Isso é louco. Tá no face ainda. Tá no face ainda. O último eu tampouco. Vem aqui, pô. Vem aqui. Já depois desse torneio aqui eu deixo difícil. Ó o teleporte dele. Nossa, joguei a blanda errado. Vem aqui. Joguei pra lá. Se eu carregar um pouquinho. Ele já vai jogar em mim, sabia. Olha que da hora, mano. Esse aqui eu acho que eu não tinha testado antes, depois da atualização, né? Deixa eu aumentar inteiro aqui. Ficar full. Ele devia ter a transformação, né, cara? Depois desse aqui já misturasse com os Zamasu, ele aparecia, ó. O cara, o poder é muito rápido. Pelo menos pra bater nele é rápido. Não, tinha que continuar batendo, ó. Bate pra lá e bate pra cá. Só queria inverter e bater pra lá. Pula e joga. Nossa, passou... Ah, acertou ainda. Se ele tinha passado na cabeça do cara, o cara ia conseguir desviar ainda desse poder. Aqui. Vamos jogar ele pra lá. Ó, sempre eu tenho que ficar de frente pra onde eu quero jogar ele. Será que dá pra dar cotear? Vamos ver. Não, não deu tempo, não. Eu tenho que ficar batendo nele aqui, ó. Só que daí ele vai automaticamente tirar o cara. Ah. Ele tirou o cara e voltou pra dentro da arena de qualquer jeito. É uma boa, né? Ele só deu aquela empurrada de leves. Eu contra o Majin Buu. Ó. O Goku passou. Vamos ver se vai continuar passando. Vem aqui, Bills. Devia voltar com o Kiko que você tava na outra partida, né? Seria tão bom. Ó, o Buu é um pouco fraquinho, galera, pra ele. O ele é muito forte. Porque olha o tanto de dano que tá dando. Deixa eu pegar um pouco o meu Kiko aqui. Eu não gosto mais de jogar tanto assim no médio. Só quando eu vou testar algum personagem. Porque acho que o NPC é meio doido. Ele fica jogando as poderzinhas, pelo menos as bolinhas normais, pro outro lado, tá ligado? Do lado contrário que você tá. Aí fica meio fácil. Ó, esse aqui ficou legal, hein? Essa treta ficou legal, hein? Vou jogar aqui e soltar mais dois. Vou jogar mais um pra dar uma baixada de vida. Dá um combinho. Deixar ele no cantinho. Eu só tô ganhando 40, mano. Essa aqui é a última agora. Vai ser contra o Goku. Sabia, mano. Sabia que ele ia passar. Vamo lá. Black contra o Goku Ultra Instinto. Vem aqui, Goku. Já foi uma aqui. Continuo empurrando. Deixa eu aumentar um pouco o meu Ki aqui. Quero ver qual que é o contra-ataco dessa partida aqui. Vamo ver. Carregou. Tremeu, tremeu. O meu tá full. Ele fica gastando os poderes dele no canto, mano. Olha lá, ó. Tá vendo? O poder dele, acho que tá sempre... Ele vai jogar pra direita. Porém, ele é um pouco maior que o meu. É mais expandido. Vamo jogar mais um aqui. Eu sabia que ele ia conseguir aproximar de mim. Vem aqui. Ah, não. Não. Nossa, caramba. Tô errando o ataque. Ele acerta uma feçada só. Aqui. Já foi. Vem aqui. Carrega mais. Isso aqui devia passar o mapa inteiro, né, cara? Ó, rapaz do céu. Consegui acertar um no pulo. Aí, já foi. Ah, não. Calma aí. Eu nem vi, mano, o ki dele. Se ele tava carregando ou não ali. Vamo fazer um pulão pra trás agora. Ah, não. Eu esqueci. Isso aqui é direcional, mano. E você vai pro lado que tá olhando. No final, eu vou finalizar você no poder ainda, mano. Vem aqui, Gucu. Ah, não carregou ainda. Ê? Não. Toma essa na cara agora. Ele já pulou pra abraçar o poder, já. Ó, legal. O cabelo dele fica preto, galera. Quando ele perde, volta ao normal. Vamo aqui em configuração. Difícil. Um torneio. Cadê? Tá no último aqui. Zamasu. E oito. Ó, tem o Black. Já vai ser Zamasu contra o Black. Caramba. O Kefla ali. E o... Tranks. Tem... Nossa, esse aqui vai ser tenso, mano. Deixa eu ver se tá dando uma porrada no cara, já. Que ele vai ficar vindo pra cima do meu que nem maluco. Nossa, esse poderzinho quebra as pernas, mano. Vem cá, porra. Eita. Tá uma treta louca. Que vez que eu consegui empurrar ele. Meu amigo tá muito em cima. Vem. Até ele tá jogando o poder pro lado errado, porra. Sai. Toma na cara. Nossa, meu amigo fica com a mão pra cima ali. E não deu tempo de revidar. Sorte que ele errou o último poder ali ainda. E aquele poder nem é de carregamento de Ki ainda. Aê. Opa. Black já foi. Pelo menos o primeiro. Agora... Eu que eu tomo... Nossa, vai ser Madin Buu quanto é Madin Buu. Não, mas só tem Madin Buu ali. Tem três, mano. A sequência dele é tensa, porque ele solta um monte de bolinha. Qual que eu lembrei. Nossa, caramba. O cara bateu pro outro lado. É, isso aqui que é o tenso. Ele para sendo o ar. Não pode acertar na cara. Errou. Olha o tamanho do pé do cara, mano. Onde o pé acerta ali? Tá de sacanagem? Aqui. Opa. Não. Para. Não. O cabelão dele... Esse efeito de quando ele tá correndo o cabelão dele pra cima é muito da hora. Ô, tô tomando fumo agora que eu vi, mano. Deixa eu dar uma sequência de porra nele aqui. Tá carregando também, carrega. Ah, mano. Eu jurei que ia passar pela cabeça dele e ia acabar errando ainda. Ô. Qual a ideia? Não. Caramba, eu tô tomando atrás do Puma. Vem aqui. Nossa, a última bicuda foi que errou. Toma. Será que você vai conseguir me empurrar, pô? Fazer ganagem. Vem aqui. Não vai dar tempo de carregar pra soltar poder, mano. Não deu tempo. Caramba. O negócio já foi direto da minha cara, mano. Não vai ficar comemorando não, né? Sequência de porrada pra tirar ele de fora do torneio, né? Porque eu não sou nem maluco. Agora é a grande final. Falei pra vocês, ó. Eu que eu tô Madibu. Lado esquerdo só tinha o Madibu também. Lado direito só o Madibu. Até o Trax. Nem o Trax pra ganhar. Vamos lá, Madibu. Eu e tu. Tu e eu. Vamos ver que treta vai dar isso aqui. Ele já tá indo pra trás, já. Deixa eu carregar um pouco aqui. Ó, começou a carregar também. Passou reto. Opa, eu tenho poder pra soltar. Nossa, eu jurei que eu tinha acabado gastando ainda o meu poderzinho. Sai, sai. Caramba, ele foi muito longe pra... Muito rápido pra fora da arena. Não. Toma, na cara. Ah, mentira. Mentira. Vamos esperar ali. Já que ele foi pra trás. Deixa eu carregar um pouco aqui pra... Conseguir soltar outro. Já tenho o que fazer aí pra soltar outro. Aê. Não. Nossa, eu tô apertando dois. Já consegui soltar o Kamehameha de novo, mas eu não tenho aqui suficiente. Sai, Madibu. Caramba, parece que a vida dele tá aumentando. Toma na cara. Ele já vai conseguir atirar em mim também, ó. Ô, Madibu. Para com isso. Sai. Caramba, que como é esse? Deixa eu ir pra trás. Sabia que ele ia fazer isso. Toma essa irreversa aí, meu pasteiro. Sai. Nossa, cortei o ataque dele, mano. Que da hora. Na hora que ele ia jogar o poder em mim, não conseguia zerrar ele. Esse aqui, acho que ele deixa muito atacar ele, né? Opa, errou ainda. Errou o ataque final. Vê que porra. Nossa, sorte que eu apertei o botão pra acertar o poder e errou. Minha sorte foi isso. Foi fora. Nossa, acertou a cabeça dele. Tô até pra ver o envergalhão que ele dá ali no ar, porque, nossa, ia travar ele. Aí, galera, eu usei os dois personagens. Goku Black e Rosé. Depois eu acho que posso usar o Goku Black, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, quanto tem. Ó, tem uma de burra pra pegar ainda. Acho que vou pegar o Shinto Superior no próximo, mano. E um Vegetto. Que o Brollo já peguei. O Rito tem que pegar também. Acho que tem bastante episódio ainda. Tem bastante personagem. Mas curtiu, tinha aquele like. Confira o seu canal. O download do APK vai estar na descrição pra quem quiser jogar também. E só felicidade. Valeu, galera.